Houve um pedido por parte da Justiça de Pragança Paulista para que nós cumprêssemos um mandado de busca-preensão do menor suspeito de ter cometido um ato infracional de parado a furto qualificado naquela cidade. Na manhã de hoje, depois de após várias diligências, localizamos ele num bairro aqui da cidade, agora em estado de produção da Justiça. Basta ver que agora ele já tem 18 anos, todavia há de se lembrar o seguinte, qualquer ato infracional cometido, enquanto menor, a pessoa pode responder por ele até os 21 anos.